Olá, aqui é a Coitoura Beres trazendo para vocês sugestão de decoração para o seu apartamento de dois dormitórios aqui na região da Moca. É o Nostro Moca, apartamento 50 metros, varanda gourmet. Veja só, aqui está a parte da lavanderia. Por quê? Como varanda gourmet você pode também utilizar esse espaço para a sua lavanderia. Então, esse apartamento aqui, dois dormitórios, vamos ver aqui o restante do ambiente. Aqui é uma sugestão de decorado. Rua da Moca, Moca é Moca, belo. Na Moca você tem tudo o que você precisa. Aqui é o espaço. Essa opção aqui, dois dormitórios com suíte. Já saiu o meu número, 9523-49059. Agende seu horário para eu vir com você prestar o seu atendimento. Ligue já para a sua coitoura Beres, 9523-49059. Tcharam!